Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje sim, vim trazer pra vocês resenha de batom, mais uma resenha de batom aqui no canal. E dessa vez eu trouxe os batons novos da Max Love, as novas embalagens. Então se você quiser ver um pouquinho mais sobre esses batons, ver algumas cores e saber a minha opinião, já sabe né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é pessoal, hoje então vim trazer pra vocês a resenha dos batons novos da Max Love. Eles mudaram aí a embalagem dos batons, são todos diferentões. E aí eu quis correr pra trazer uma resenha aqui de algumas cores pra vocês, espero muito que vocês gostem. Então se vocês já gostam de resenha de batom, já vai deixando o joinha pra ajudar aí no canal. E já vai comentando aqui qual dessas cores é a sua cor favorita. A Max Love tem batons maravilhosos já há tempos, que eles sempre que lançaram batons líquidos mate, eles tentam fazer aí novas cores. E eu acho bem legal. Então a Max Love tem uma evolução de batons aí ao longo dos anos bem legal. Inclusive trouxe aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada de como eram os batons e como que eles estão hoje, tá? Então quem lembra aí dos batons antigos, que era dessa embalagenzinha, ó, pequenininha. Né? Bem tradicional. Essa aqui é uma cor que eu usei muito, inclusive, que é a Brum. Que é esse tom de marrom, era difícil de achar na época. E eles fizeram, assim como muitas cores, eles tinham muitas cores, gente, sério. Muitas mesmo. Então eles eram assim. Depois passaram pra embalagem nova, né? Que foi essa quadradinha. Que eu particularmente adoro. Eu acho um diferencial bem legal a embalagem pra mudar das embalagens tradicionais que a gente vê por aí, mais redonda. E eu já achava esse aqui maravilhoso. E eles trouxeram novas embalagens. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vem numa caixinha bem diferente. Os outros também vêm nas caixinhas, esses assim. E dentro da caixinha, veio o batom, que ele é simplesmente enorme. O tubo dele é enorme, ó. Ele vem com essa embalagem de acrílico toda desenhadinha. Bem diferente, né? Eu não tenho nenhum batom, assim, nesse estilo. Achei interessante a proposta da embalagem. Mas, uma coisa ruim, assim, negativa nesse sentido, é que pelo pincel ser mais comprido, tá vendo? Ele é bem compridão. A gente perde um pouco de precisão na hora de aplicar. Então, quanto menorzinho o aplicador... Deixa eu mostrar pra vocês. Quanto menorzinho, você consegue apoiar e aplicar mais fácil. Você tem mais precisão. Quando o pincel é muito longo, assim como esse, a gente perde totalmente o apoio. Então, fica uma coisa meio que aleatória e é mais fácil de borrar na hora de aplicar. Então, pra você que gosta de aplicar bem pertinho, esse pincel vai ser uma dificuldade pra você. Porque ele não consegue... você não consegue segurar ele muito perto. Então, ficar mais distante acaba dificultando um pouquinho na hora da aplicação. É um ponto que, pra mim, né? Não precisava ser tão altão assim. Poderia ser um pouquinho menor. Mas, enfim, né? É diferencial que fala. Eu tenho aqui cinco cores pra mostrar pra vocês. Comprei cores diferentes. Primeiro, eu adquiri esses dois aqui. Que eu paguei R$12,00 numa loja Xing Ling. Que eu, inclusive, mostrei nos vídeos Xing Ling. Esses batons onde eu comprei. E os outros eu consegui comprar na região da R$25,00. Então, eu fui lá na Vip Makeup e paguei R$8,20. Aí, já tinham chegado lá e eu consegui adquirir. Uma outra coisa que eu tenho pra falar sobre esses batons é que o cheirinho de uva prevalece. Prevalece, continua o mesmo cheiro de uva dos batons antigos. Então, se você gosta, ele continua assim. E se você não gosta, ele continua assim, tá? Essas são as cinco cores que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. E eu vou passar todas nos lábios pra vocês verem como que fica. Olha que lindo! Ai, tô apaixonada, gente. Eles já estão secando, eles secam bem rápido. Então, vamos aplicar a primeira cor. A cor Nude 321. Prontinho! A primeira cor já está aplicada. É esse tonzinho de nude, bem caramelinho mesmo. Eu acho que dos batons nudes que eu tenho, é o mais claro. Eu não tenho nenhum batom nude nessa tonalidade. Ele é bem apagadinho. É, uma coisa que eu senti neles é que eles são um pouquinho mais peguentos que os anteriores. Ó, vou dar um zoom pra vocês entenderem o que eu tô falando. Percebem? Não chega a ser uma cola, mas eles... Quando você tá falando assim, nem percebe. Mas se você apertar um pouquinho, eles dão uma grudadinha assim. Essa é a primeira cor. Vamos para a segunda cor. A segunda cor que eu vou aplicar é a cor 313. Que é o tonzinho de rosinha. Ele é um rosa meio salmão, meio goiaba. Muito bonito. E olha aí o segundo tom. Esse tom mais rosadinho pro dia a dia, sabe? Você que gosta de sair com o batomzinho mais discreto, mais rosadinho. Não chega a ser um nude apagado, mas também não chega a ser um rosão, sabe? Bem bonito. Terceira cor, então. Agora a cor 43. Que é o tom de bordô. Esse marrom com vinho, puxado pro vinho. Olha que tom bonito. Nossa, é um marrom bem bonito mesmo. Muito chique. Batom muito chique. Batom de rica esse. Eu gostei. Próxima cor, então, é a cor 319. Que é o tom de rosa. Eles têm bastante cores em tons de rosa e vermelhos também. Mas esse foi o tom que eu achei mais bonito. Tem uns mais escuros, tipo, mais roxinho. Tem os rosas um pouco mais claros. Eles têm uma variação de cores, assim, gigantesca. Mas dos rosas, esse é o que eu acho que vai ser mais a minha cara. E acredito que vai ser um dos meus favoritos. Dessas cores que eu tenho. Que eu amo rosa, né? Vocês sabem. Então, vamos lá. Meu Deus. Que batom bonito. Gente, olha essa cor de rosa. Cor 319. Gente, olha o tom de rosa que eu amo. Eu tô... Ai, olha essa cor que linda. Queria ficar com ele. Olha. Por enquanto, é a minha cor favorita. Gente, vocês gostaram desse rosa? Ele não chega a ser um rosa, tipo, pink. Ele é meio roxinho, sabe? Um rosa meio roxinho. Gente, que linda. Amei essa cor. Amei de verdade. Então, gente, agora eu vou aplicar a última cor. Que é a cor 40. Que é o tom de vermelho. Vermelho sangue. Maravilhoso. Vamos ver como ele vai ficar aqui. Sabe o batom vermelho? Sabe aquele batom vermelho? É ele. Gente, do céu. Que batom mais poderoso. Olha isso. Gente, ele é lindo demais. Lindo demais. Tipo, ele fica um meio termo perfeito, sabe? Ele não fica um vermelho rosado e nem um vermelho alaranjado. Ele fica um vermelho puro, intenso. Incrível. Invernal. Uma coisa... Ai, gente. E ele não é vinho. Ele é vermelho mesmo. Imagina isso com o olho preto. Imagina com o delineado. Gostei, gente. Aí, o que vocês acharam? Agora eu fiquei na dúvida. Entre ele e o rosa. É porque, tipo, ele tá, tipo, nada a ver aqui com o meu look e tal. Mas, imagina, todo de preto, com outro brinco, com outra maquiagem. Amei. E aí? Me conta qual foi sua cor favorita. Eu tô na dúvida entre esses dois aqui, ó. Acho que eu gostei desses dois. Esses eu gostei também, mas é tons mais pro dia-a-dia. Tirando esse que eu gostei também. Esses dois mais pro dia-a-dia. Esse um meio termo. E esses, assim, pra arrasar aquele look bem pá. Acho que vai ficar bem bonito. Mas, enfim. O que eu tenho a dizer aí sobre os batons? Gostei, sim, bastante. Continuou com a qualidade que eles têm. Só senti mesmo que eles estão um pouquinho mais pegajosos. E mais molinhos comparado com os anteriores. A duração é maravilhosa. Eles grudam muito bem mesmo nos lábios. Grudam bastante. É difícil até pra remover. Mas, se você comer algo gorduroso, ele vai sair. Como qualquer outro batom. Mas, só de comer qualquer coisa, assim, mais sequinha. Não sai, não. Pode ficar tranquila. Com relação a custo-benefício, eu acho que vem bastante produto. Por um preço muito acessível. Uma vantagem também é que eles são fáceis de achar, né? De encontrar. Você encontra tanto em várias perfumarias, em muitos lugares. Mas, Max Love tem um estande, tipo, em qualquer lugar. Tem um estande da Max Love, entendeu? Então, não só na 25, mas em perfumarias, lojinhas de bijuteria. Às vezes, você acha, tipo, uma lojinha aleatória. Tem um estande da Max Love ali. Então, a vantagem é que você acha muito fácil os batons da Max Love. Ou qualquer produto deles, tá? Então, é uma outra vantagem muito legal. Qualquer pessoa, em qualquer região do Brasil, consegue achar. Então, às vezes, tem coisa. Ah, eu só acho na 25. Esses não. Max Love, você encontra em muitos lugares. Então, acho que é isso. É um batom que, sim, está aprovado. Gostei. Tirando, acho que, os tons mais claros. Que eu achei que evidenciou mais as linhas, assim, sabe? Mas, de repente, pode ser também pelo frio. A boca acaba ficando um pouquinho mais marcada mesmo. Mas, amei as cores. Eles têm muito mais cores. Então, eu amei a diversidade de cores que eles têm. Então, vai atender qualquer pessoa. Qualquer gosto, eles têm batons para todos os gostos, sim. E alta pigmentação também. Durabilidade boa e preço bom. Então, assim, pode comprar sem medo que você vai gostar. São batons que eu super indico também, ok? No mais, acho que é isso. O vídeo de hoje foi esse. Me conta aqui embaixo qual foi sua cor favorita e sua experiência com esses batons. Se você já usou, se você gosta, não gosta. Se você usava os batonzinhos antigos. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? E se você é nova, seja bem-vindo. Se inscreve, não custa nada. Ajuda muito para o crescimento do canal. Me segue lá no Instagram, arrobaBelaAmorfose, que lá tem mais fotinhos para vocês. A gente fica mais pertinho. E se você gostou da resenha, não esquece de dar o joinha e eu conto com você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau! Tchau!